Olá, muito bom dia pra você mulher, bom dia pra você que nos acompanha através do rádio convencional na frequência 100,3. Bom dia pra você que está aí por uma das nossas plataformas, através do Play, em nosso site, pelo nosso aplicativo, por meio da TV, você escolhe a forma de se conectar com a Onda Oeste multiplataforma. Agora são 8 horas, mais 8 minutos aqui em Piuí, 17 graus, uma linda manhã de sábado e mais um sábado que eu tenho a honra, o prazer de acordar e fazer uma das coisas que eu mais amo, que é trabalhar. E principalmente apresentando o programa Mulheres, programa que traz aos sábados convidadas para fazer com que você, você mulher, vocês mulheres, tenham aí uma nova perspectiva de vida, possam talvez rever as escolhas, né, buscar saída pra alguma situação que a incomoda, crescer, evoluir psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. E é pra isso que existe também o programa Mulheres, no oferecimento da Kelma Costa, fonoaudióloga, está no ar o programa Mulheres, deste sábado, hoje é 19 de agosto. E a nossa convidada de hoje, gente, é a doutora Karen Ellen, ela é delegada de polícia em Piuí, onde atua desde 2017. Ela é natural da cidade de Juiz de Fora. É, doutora Karen, a primeira mulher delegada em Piuí. Olha que honra! Estamos muito bem representadas, né? Comprometida com a segurança pública, sendo combativa das diversas formas de preconceito e especialmente no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. São inúmeras as mulheres que se inspiram na doutora Karen, sobretudo pelo tratamento humanizado às vítimas que se sentem acolhidas e respeitadas. Portanto, vai a nossa acolhida pra doutora Karen. Bom dia! Seja bem-vinda ao programa Mulheres da Onda Oeste Multiplataforma. Bom dia, Simone! É com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã e gostaria de transmitir, né, um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento nessa área. poder colaborar, como você muito bem colocou no início da abertura deste programa, né, de alguma forma com as escolhas que essas mulheres podem fazer na vida delas e com crescimento em todas as áreas da vida emocional, espiritual, física, né, intelectual. Então, esse programa, como estávamos conversando aqui no início, ele é de grande valia para que essas mulheres possam, cada vez mais, obter informações, conhecimento que vão alavancar a vida delas. Seja bem-vinda mais uma vez e muito obrigada pelo seu sim! Programa Mulheres está no ar com a doutora Karen Ellen, delegada da nossa cidade Carinho. Doutora Karen, no último dia 7 de agosto, nós comemoramos aí 17 anos da Lei Maria da Penha. Essa lei que foi criada para amparar as mulheres a terem uma vida livre de violência. Doutora Karen, às vezes podemos imaginar que a violência contra as mulheres ocorre com mais frequência nas grandes cidades, por exemplo. Essa realidade, infelizmente, a gente sabe que está em todos os lugares. Agora, falando de Piuí e das cidades aqui da nossa comarca, como é a realidade da nossa cidade e da nossa região? Então, também não é diferente das grandes cidades, proporcionalmente falando. É uma cidade tranquila se comparada aos grandes centros, contudo tem sim suas violências. A violência doméstica familiar ocorre aqui. Às vezes a gente passeia pelas cidades de um modo geral, principalmente cidades interioranas, menores, e acreditamos que reina uma paz, porque essa paz é aparente, mas quem está na linha de frente, como os policiais, aquele ambiente da delegacia de polícia, a polícia militar, todo o sistema de segurança público, o poder judiciário, somente quem trabalha lá sabe fielmente sobre essa realidade, como que chovem ocorrências, como que tem tantas demandas. E, infelizmente, Piuí não é diferente. Não existe uma violência tão grave como, por exemplo, feminicídios, que ocorrem com muita frequência nos grandes centros. Mas existem outros tipos de violência, inclusive no âmbito familiar, doméstico, que também causam todo um mal, toda uma mazela social. Muito bem, realmente. Nessas ocorrências que a senhora já atendeu, qual situação ou momento que mais lhe sensibilizou ou o que mais a deixou indignada? Bom, eu me lembro de uma situação em que um sujeito, isso foi nos idos do ano de 2013, eu tinha acabado de chegar na corporação, e esse sujeito, ele bebeu demais, 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 e estuprou a própria mãe na cidade de Congonhas, que foi a minha primeira lotação. Então, esse fato, ele me chocou, ele estuprou sim, ele tentou estuprar, porque o grau de alcoolismo foi tamanho que eu creio que o ato não se consumou, né? Mas houve uma tentativa de estupro. Então, esse caso, pra mim, foi marcante, porque foi o único que eu percebi de um filho ter uma agressão de conotação sexual com a própria mãe. Isso não é comum. E recentemente, aqui em Piuí, eu peguei um caso também de uma família que a neta tinha sido abusada pelo pai, a mãe dessa menina tinha sido abusada pelo avô, a avó dessa menina tinha sido abusada pelo marido e foi obrigada a casar com essa pessoa, né? Esses abusos sexuais, né? Pra ser mais específica. Então, a gente percebe ali o que na espiritualidade a gente chama de maldição hereditária. Um ciclo de violência que vai se transmitindo de geração em geração, né? Que é geracional, infelizmente, em decorrência desse machismo incrustado na sociedade. E certamente, esses agressores desse tipo de violência específico foram abusados. E eles reproduzem esses abusos nas suas vítimas. Os agressores de vítima sexual, principalmente crianças, existem estudos nesse sentido. São homens que foram abusados, mais jovens, né? Ou, de repente, também quando crianças e quando chegam na idade adulta, eles vão reproduzindo isso. Então, a gente viu nessa família uma questão de violência sexual intergeracional. Isso também me chamou a atenção, infelizmente. É assustador, né? Uma violência generalizada e algo que tende a nos preocupar cada vez mais. Sim. Olha, doutora, quais são os tipos de violência que a Lei Maria da Penha, né? Comemoramos agora 17 anos da existência e da eficácia, né? Desta lei, ela abrange. Então, a Lei Maria da Penha, ela prevê cinco tipos de violência. Violência sexual, violência física, a violência patrimonial, a violência moral. E faltou um tipo que eu ainda vou me lembrar. São cinco tipos de violência que a lei prevê. Contudo, os tribunais superiores estão ampliando esse entendimento. E hoje, qualquer tipo de violência contra a mulher, mesmo que fora da Lei Maria da Penha, ou, às vezes, ainda que ainda não institucionalizada, no sentido legal, né? De não ter ainda uma lei que preveja, é considerado violência contra a mulher. Por exemplo, a violência espiritual ou religiosa. Não existe uma lei que trate sobre isso. Especificamente não. Especificamente. Mas é considerado um tipo de violência abrangido pela Lei Maria da Penha. O que isso significa? Que os institutos que guarnecem a mulher, previstos na Lei Maria da Penha, se aplicam a esse caso. Violência política. Recentemente teve até alterações no Código Eleitoral. Existem crimes recentes relacionados a questões eleitorais de violação ao direito da mulher se expressar, né? Politicamente, ao direito ao voto, enfim, essas questões todas relacionadas à esfera política também são consideradas violência contra a mulher. E assim sucessivamente. Então, a violência religiosa que eu mencionei, né? Não apenas aqueles cinco tipos de violência mencionados na lei. Então, a mulher, hoje em dia, cada vez mais está sendo protegida. De 2021 pra cá, foram uma série de reformas que a Lei Maria da Penha passou ou institutos correlatos nos quais a lei pode ser aplicada em prol da mulher, sabe? Mais garantias estamos tendo. Esse ano de 2023, também já tivemos alteração na lei, com a Lei 4.550, que alterou a Lei Maria da Penha e passou a prever, né? De uma forma mais garantista e mais acolhedora em prol da mulher. Que bom. E a gente segue com o nosso programa Mulheres nessa linda e abençoada manhã de sábado. Hoje é 19 de agosto e a nossa convidada que recebemos aqui, com muita honra, com muita alegria, é a doutora Karen Ellen, delegada de polícia em Piuí. Lembramos que o nosso programa Mulheres tem um patrocínio, tem um oferecimento da Kelma Costa. Está procurando um aparelho auditivo, mas não sabe onde encontrar? Procure a profissional Kelma Costa, que atende na Clínica São Rafael. Temos exames audiológicos com os melhores equipamentos do mercado e oferecemos para você a melhor tecnologia em aparelhos auditivos. Aparelhos Resound, com dois anos de garantia e assistência permanente. Faça seu orçamento sem compromisso através do WhatsApp, que eu vou te passar agora. 37 99965 1294. Cuide bem da sua audição, cuide bem da audição de quem você ama. Ou visite a Kelma e toda a sua equipe na Praça Guia Lopes 248 em Piuí. Lembramos aí que a Kelma atende Piuí e toda a região. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você acompanha mais programa Mulheres aqui na sua Onda Oeste multiplataforma. Olá, muito bom dia. Já estamos de volta com o nosso programa Mulheres e a nossa convidada deste sábado é a delegada doutora Karen Ellen, delegada de polícia na cidade de Piuí. E o tema de extrema relevância é violência contra a mulher. A doutora no bloco anterior, inclusive, ela nos esclarecia a respeito dos tipos de violência que a lei Maria da Penha, nós completamos aí 17 anos dessa lei agora. A lei foi criada no dia 7 de agosto de 2006. Portanto, dia 7 de agosto de 2023, completou-se 17 anos da criação da lei Maria da Penha, uma lei que veio para proteger, para contribuir para a proteção da mulher. E no bloco anterior, a doutora Karen, ela falava para nós a respeito dos tipos de violência que essa lei abrange. E a gente sabe, doutora Karen, que a lei Maria da Penha, ela sofreu alterações, atualizações e sofre ainda por uma necessidade mesmo de sempre estar surgindo casos onde a mulher traz, né? Temos aí, a gente vê através de TV e até a rede social trazendo, por exemplo, mulheres que são perseguidas. E eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco mais, né? A perseguição, como que a gente, é uma forma de violência, eu posso trazer para mim, se eu estou sendo perseguida? E de que forma que a justiça, ela cuida desses fatos? Então, Simone, eu falei dos tipos de violência previstos na lei, que são cinco, e eu falei que eu esqueci um tipo, né? E após o intervalo eu me lembrei. O tipo que ficou faltando é a violência psicológica, que até o ano de 2021 não tinha uma previsão criminal para ela. Então, existia a possibilidade da vítima ser vítima de violência psicológica. Ela poderia ser tutelada em relação a tal violência na esfera civil, mas não tinha um tipo penal que enquadrasse o agressor nessa conduta como crime. Mas a partir de 2021 foi criado o crime de violência psicológica contra a mulher, que é o artigo 147B do Código Penal. Então, ali prevê a possibilidade do agressor causar dano emocional à mulher, qualquer tipo de dano emocional à mulher, já é configurada a violência psicológica. Precisamos, no caso, provar esse dano emocional à sua saúde psíquica. Então, por exemplo, laudos psicológicos, laudos de terapeutas, laudos de psiquiatra, testemunhas no âmbito familiar, que sabem que a mulher tem sido vítima de violência psicológica. Tudo isso são formas de provar a existência, a configuração desse crime, que é o crime de violência psicológica. Outra alteração também pertinente no ano de 2021 é a questão do crime de perseguição que você comentou no início dessa pergunta. O crime de perseguição, chamado em inglês de stalking, é um crime também que foi criado no ano de 2021. Está previsto no artigo 147-A do Código Penal e prevê que a perseguição reiterada em relação à vítima do sexo feminino configura um tipo de crime que é enquadrado na Lei Maria da Penha. O crime de perseguição, ele se aplica tanto para a vítima homem como para a vítima mulher. Mas se a vítima for mulher, tem uma causa de aumento de pena. Então, quer dizer, a vítima mulher é mais guarnecida do que a vítima homem porque é uma necessidade social, porque o número de mulheres que são vítimas de perseguição é muito maior do que o número de homens. Então, o legislador tem que dar o direito na medida das desigualdades. Se a mulher está sendo mais vítima, então ela tem que ser mais protegida. Isso é uma justiça material. Então, nesse caso, por exemplo, como que a gente percebe esse crime de perseguição, que é muito comum? O sujeito não aceita o fim do relacionamento. Então, fica importunando, fica mandando mensagem para a mulher, fica na porta do trabalho. Onde ela vai, ele aparece. Isso é um crime de perseguição. Causando aí constrangimento. Causando constrangimento, causando dessabores, às vezes prejudicando a vítima no trabalho. Eu já peguei casos que a vítima teve que ser demitida porque não estava conseguindo produzir no trabalho. O sujeito estava importunando. O patrão não quis a vítima ali, mulher. Então, causa um prejuízo. Excelente exemplo. Fora a questão também psicológica, que a pessoa se sente, assim, abafada. Ela não pode ter uma liberdade de locomoção, de ação, porque tem sempre uma pessoa vigiando, que não aceita o fim do relacionamento, que quer que ela volte, que diz costumeiramente, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, um típico exemplo de machismo, né? Sim. Daquele sentimento de posse. Inclusive, por falar nisso, eu também gostaria de esclarecer o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Por favor. Para ficar claro para as vítimas. A Lei Maria da Penha, de acordo com o artigo 5º dela, ele é aplicado no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da unidade familiar e na relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Então, a vítima que tem um namorado, ainda que não tenha morado com ele, ela pode, a mulher que tenha tido um namorado, que nesse caso, pratica uma dessas condutas, embora ainda não tenha morado junto, ela é tutelada pela Lei Maria da Penha. Vemos, às vezes, casos também de estelionato, né? O sujeito, isso acontece muito em rede social, se aproxima da mulher, cria uma relação com ela, às vezes até a distância, mas é amorosa. Embora ele esteja com más intenções, mas a vítima está acreditando naquilo e depois aplica um golpe financeiro, uma violência patrimonial contra a mulher. Nesse caso também, embora a relação tenha sido até mesmo virtual, se aplica a Lei Maria da Penha em prol dessa vítima. Então, na unidade doméstica, unidade doméstica, unidade familiar, no âmbito familiar, então, por exemplo, a mãe que é agredida pelo filho, o homem, a irmã pelo irmão ou até por uma irmã também, porque o agressor pode ser homem ou mulher. A vítima tem que ser apenas mulher, entendeu? Independente de quem está causando esse tipo de violência, ser do sexo masculino ou feminino. Mas a questão também, outra questão também para se aplicar... Aí nós estamos, perdoe, interromper a senhora, nós estamos falando aí das relações homoafetivas. Homoafetivas, pode ser mulher com mulher, mulher com homem, né? Mas a vítima tem que ser mulher ou agressor, não importa o sexo. E outra questão também interessante é a vítima ter uma identidade de gênero feminino, porque pode ser uma mulher trans também. Às vezes, né, é uma mulher que nasceu com o corpo de homem, mas que se identifica com o sexo feminino, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Se ela, sim, se enxerga como mulher, ela pode ser vítima de modo a ser amparada pela lei Maria da Penha. A lei tem um plano de proteção para ela também. Sim, mas aqui, a questão não é ser mulher apenas. A questão também, outra questão de fundo para configurar a aplicação da lei, é a violência ser de gênero. Uma violência que a gente percebe que é decorrente do machismo, uma violência que a gente percebe que é decorrente do sistema patriarcal, em que a mulher, ela é vista como objeto, como um ser de menor valor do que o homem. Então, a violência tem que ter esse pano de fundo para aplicar a lei. Por exemplo, o marido que chegou em casa e brigou com a esposa, né, enfim, agrediu, que eu já peguei caso assim, porque a mulher não fez a comida para ele, porque não tinha a janta pronta para ele, ou porque ele não gostou do que foi feito, ele queria outro prato, né, a humilhação que a mulher passa. Muitas vezes, o homem se sente inseguro e isso acontece em várias classes sociais, não é? A gente pensa, às vezes, que são crimes que ocorrem apenas com determinada classe ou categoria. E não é. Isso aí acontece desde mais alto nível até as classes menos favorecidas. Então, tem mulheres, por exemplo, que às vezes tem uma posição social, econômica, mas de maior projeção do que o marido. Aí o marido humilha aquela mulher, quer diminuir aquela mulher para causar nela uma insegurança, porque ele é inseguro. O problema está nele, né? O problema está nele. Então, você vê que é uma questão de gênero, de fundo. Fica muito claro nesse caso, né? Exato. E que bom que existe essa lei para nos proteger e que bom que aqui em Piuí, em nossa região, nós temos a senhora também, à frente de trabalhos maravilhosos aqui na nossa cidade, né, como bem acompanhamos. Doutora Karen, de acordo com a ONU, em 2022, o Brasil bateu recorde de feminicídios com uma mulher morta a cada seis horas. Por que as estatísticas de violência contra a mulher não diminuem? E antes de a doutora responder para nós essa pergunta, a gente quer trazer também aí a orientação e a informação de que em 2016, gente, a taxa de feminicídios em nosso país, ela era a quinta maior do mundo. É verdade. Então, essa é uma questão, como eu disse na resposta anterior, né, pegando um pouco do que foi falado, cultural. Infelizmente, é o machismo arraigado, é o sistema do patriarcado e as mulheres, elas estão cada vez mais conscientes dos seus direitos também. Porque o que acontece? Esses números que a senhora está mencionando são apenas 10% do que apenas ocorre, segundo o estudo, segundo a estatística. O que chega ao conhecimento das autoridades representa apenas 10% do que realmente ocorre. Porque são números oficiais aqui. São números oficiais, mas tem aquelas cifras negras, que são aquelas vítimas que não denunciam, que a gente não sabe que são vítimas. Contudo, nesses últimos tempos, em razão dessas campanhas como o Agosto Lilás, inclusive na quarta-feira passada eu estive presente no seminário que foi feito aqui na cidade, estou inclusive com a camisa aqui, ó. Linda, linda. Agosto Lilás, estou de Lilás em comemoração a este mês, né, de combate à violência contra as mulheres. Então, em razão, eu me perdi, o que eu estava falando mesmo. A respeito da taxa de feminicídios, né? Sim, a taxa. As mulheres estão ficando cada vez mais conscientes. Eu falei do Agosto Lilás por isso. São eventos que... Como esse, né? São trazidos para a população, como, por exemplo, essa entrevista que eu estou dando na rádio, de palestras, conscientizações, movimentos, os parlamentares também estão mais atuantes na causa das mulheres. Tanto é que eu falei que, de 2021 para cá, foi uma enxurrada de modificações, tanto na esfera da Lei Maria da Penha, como fora da Lei Maria da Penha, mas também leis que tutelam as mulheres. Então, a conscientização está gerando, no meu ponto de vista, um encorajamento. E também a globalização, né? Que permite com que as vítimas, elas tenham mais acesso à informação e, portanto, se encorajem a denunciarem. Este é um fator. E também existe, infelizmente, a questão de que a violência, por vezes, ela é crescente. Por quê? Porque o número de investimento, a quantidade de investimento em políticas públicas, infelizmente, de 2018 para cá, diminuiu políticas públicas em prol do combate. A violência contra a mulher, apesar de o número de leis ter aumentado, políticas públicas pressupõem o quê? Dinheiro, recursos. Investimentos. O investimento do governo em políticas públicas em prol das mulheres, infelizmente, diminuiu nos últimos anos. Então, com isso, a taxa de criminalidade aumenta. Existe um estudo que diz que, para o Brasil, deixar de ter essas taxas tão elevadas de violência contra mulheres, vamos demorar 300 anos ainda. A lei Maria da Penha não é uma lei que veio para ficar. Ela veio para contornar essas desigualdades por meio dessa justiça material, como eu disse, tutelando mais a mulher, porque a mulher sempre esteve mais desprotegida. Então, agora, ela tem que ser mais protegida para corrigir essa diferença social. Contudo, à medida que essa diferença for diminuindo, que as mulheres forem tendo mais consciência, que elas forem denunciando, enfim, ao longo do tempo, estima-se que dentro de uns 300 anos não vai ter mais necessidade de a lei Maria da Penha existir. É, amém. Nós não estaremos mais aqui, mas é bom dar um alívio saber que um dia nós não vamos mais precisar falar sobre isso e haver atuação por parte da polícia, da justiça, em prol disso, porque é o tipo de coisa que nos faz repensar. A humanidade passa por tanta evolução, a tecnologia nos traz tanto conforto e a gente ainda tem que trazer orientação para a mulher agredida, para a mulher perseguida e tratar desse assunto para fazer com que os agressores temam e fazer também a justiça executar o trabalho dela, que é sempre muito bem feito. Muito bem, esse é o programa Mulheres com a nossa delegada de polícia, a doutora Karen Ellen. O tema de extrema relevância, importância para você que é mulher, violência doméstica ou não, como a doutora bem esclareceu, violência contra você, física, psicológica, é preciso estar atenta. Nosso programa tem o patrocínio da Kelma Fonodióloga, a Kelma atende na Clínica São Rafael. A você, Kelma, um grande abraço, obrigada pelo patrocínio, obrigada aí pela brilhante participação em nosso programa, tá bom? Kelma também é uma profissional maravilhosa. Forte abraço a todos da Clínica São Rafael. Mais um intervalo daqui a pouco, o programa Mulheres de Volta. Muito bom dia, já estamos de volta com o nosso programa Mulheres deste sábado. Hoje é 19 de agosto e o tempo voa, né? Quando o assunto, além de ser muito relevante e com a sua amplitude, né? A gente tem que se orientar e a gente precisa se orientar a todo momento. O tempo passa tão rápido, mas a gente quer mais esclarecimentos da nossa doutora Karen Ellen. Ela é delegada de polícia aqui na cidade de Piuí. É a nossa convidada do programa Mulheres deste sábado, esclarecendo maravilhosamente sobre o tema violência contra a mulher. Nós falamos tanto sobre violência, né doutora? E a gente acompanha também através das redes sociais e de uns cinco anos pra cá, né? Aumentou muito, fala-se sobre o sexismo. Ele é visto também como uma violência, uma forma de violência? Então, uma parte dele sim. Uma parte dele é configurado violência tutelada pela Lei Maria da Penha. Vamos colocar dessa forma. Mas outra parte não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero explicar que a Lei Maria da Penha, ela se aplica naqueles casos que eu falei. No âmbito da relação familiar, doméstica ou relação íntima de afeto. E agressões, violências, enfim, baseada no gênero feminino em decorrência do machismo. Uma explicação mais superficial, mais breve. Então, as violências em decorrência do sexo feminino, do gênero feminino, que não se enquadram nessa situação, não são tuteladas pela Lei Maria da Penha. Mas existem outros diplomas legais que tutelam as mulheres. Por exemplo, um caso de assédio moral no trabalho, que foi um exemplo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores. De um homem em relação a uma mulher, um colega de trabalho, um superior hierárquico em relação a sua colega de trabalho. O assédio moral nesse caso, ou o assédio sexual também nesse caso, não é tutelado pela Lei Maria da Penha. Mas existem leis estaduais, inclusive até diplomas internacionais, convenções internacionais, que tutelam a mulher, nesse caso, em decorrência de uma violência do gênero. Mas não é a Lei Maria da Penha. São outros estatutos. E em outros países, como por exemplo na Argentina, a Lei Maria da Penha deles, que não tem esse nome, mas é a lei que tutela as mulheres, não faz extinção dessas situações. A violência contra a mulher em razão do gênero feminino, não importa se é dentro do ambiente doméstico, familiar, ou relação íntima de afeto, ou fora desse ambiente. Aí lá, em alguns países, é uma lei única para tutelar a mulher em relação a essas diferenças em decorrência do seu gênero, do seu sexo. Muito bem. Doutora Karen, em Piuí, nós queremos saber se existe um centro especializado em atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, um centro especializado não tem. Por exemplo, uma DEAN, uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Em Piuí, não tem. Inclusive, eu já solicitei a criação de uma, sabe, junto à minha instituição, mas existem vários trâmites políticos, burocráticos, regras, e o que infelizmente ainda não ocorreu, né, não ocorreu a criação dessa DEAN aqui. Mas existem locais em que a mulher pode se dirigir que vai ter um atendimento especializado. Por exemplo, apesar de não existir essa DEAN, eu sou delegada de mulheres. Eu estou ali trabalhando com homens, não tenho uma estrutura física para atendimento só de mulheres, mas sou eu quem atendo os casos relacionados à Lei Maria da Penha. Procuramos, né, sempre que possível, que uma policial feminina também esteja à frente do caso, esteja acompanhando, né, faça aquele acolhimento inicial. E existem outros órgãos aqui na cidade, como, por exemplo, o CREAS, o CRAS, tem associação de mulheres de peito, que apesar de não serem órgãos que atendem apenas mulheres, mas as mulheres podem se valer deles para terem os seus direitos ali tutelados. Ótimo. Como a mulher vítima de violência, ela deve proceder? Então, ela pode discar para o 181, que é o Disque Direitos Humanos, e fazer uma denúncia ali. Pode discar para o 180, que é denúncia anônima também. Pode comparecer à unidade policial, que é mais recomendável, ou ao batalhão da polícia militar, pessoalmente, e vai ter o atendimento, né, pelos servidores ali. No caso dos canais de denúncia, eles são muito usados, às vezes, por um vizinho, por alguém que sabe que aquela mulher está sendo vítima e não quer se expor, então vai e denuncia. E aí, realmente, a denúncia, se a pessoa optar pela denúncia anônima, ela permanece anônima. Então, são esses os canais aqui no interior, né, em cidades menores. Mas, em grandes centros, existem, como eu disse, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, tem o Juizado de Combate à Violência à Mulher em cidades maiores, né, como Belo Horizonte, por exemplo. Então, e outros órgãos, a Casa da Mulher Mineira também, mas isso em cidades maiores. Em Juiz de Fora, eu sei que tem também. A senhora muito esclareceu, né, sobre o atendimento da polícia, sobre o trabalho da justiça. A Polícia Civil, ela realiza trabalhos de atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual e de que forma que é feito esse atendimento? Então, a mulher, por exemplo, que comparece à unidade policial, ela é ouvida, né, num primeiro momento, acolhida e, a depender do relato, é feito um registro de ocorrência, o famoso BO, né, que, no caso, o termo mais técnico seria o REDES, e, a partir dali, instaura-se um procedimento, um procedimento criminal, pode solicitar medida protetiva, inclusive, é bom esclarecer que a medida protetiva independe do procedimento criminal, então, a depender do crime, se a vítima não quiser representar contra o agressor, mas quiser pedir a medida protetiva, a gente representa, em nome dela, ao Poder Judiciário, para que ela tenha essas medidas em seu favor, e encaminhamos, ao final, o procedimento feito na delegacia para a justiça, para o Poder Judiciário, e ali vira um processo, é onde o juiz vai analisar, vai fazer toda a instrução processual, e, ao final, vai aplicar a sentença, a pena ao agressor. Muito bem, excelentes orientações, esclarecimentos da doutora Karen Ellen, delegada de polícia, aqui da cidade de Piuí, e nossa convidada do programa Mulheres da Onda Oeste Multiplataforma, deste sábado. Chegamos ao final do programa, e nós, da Onda Oeste Multiplataforma, gostaríamos muito de agradecer a presença da senhora e desejar muito sucesso no seu trabalho, na vida profissional e também na sua vida pessoal. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, e estou aberta, né, para voltar para maiores esclarecimentos, porque é um tema muito rico, tem muitas questões que podem ainda ser levadas ao conhecimento da população. Sem dúvida. E, para mim, é um prazer contribuir com as mulheres, porque, enquanto mulher, apesar de, às vezes, estar numa posição um pouco mais favorecida, mas, ainda assim, a gente sente essa questão que você mencionou do sexismo, né, a diferença de tratamento, quando você é mulher, de quando você é homem. Lamentável. Lamentável. Mas, foi de, é, muito, muito importante a sua presença, e você nos representa e muito bem. Doutora Karen, nossa convidada do programa de hoje, e eu quero que você acompanhe, através das nossas plataformas, o programa aí, que será disponibilizado ao longo da semana, repasse, compartilhe, porque é muito importante que essas orientações, elas cheguem ao maior número de mulheres possível. E nosso programa Mulheres tem o oferecimento da Kelma Costa, fonoaudióloga. Ela atende na Clínica São Rafael, na Praça Guia Lopes 248. Faça seu orçamento através do 379965-1294, viu? Não perca tempo. Abraço pra você, Kelma. Eu fico por aqui desejando a todas vocês um excelente e abençoado sábado, um final de semana de muita paz.